O ponto de ônibus em Goiânia é no mínimo sujo, às vezes sujo e quebrado. E todos são pequenos demais. Muito pequenininho, podia ser uma melhor, né? Pelo, quer dizer, pelo imposto que a gente paga, né? Não protege ninguém não, o usuário fica, adeusará, sol e chuva, entendeu? Pior é quando a parada se resume a uma placa. Isso aqui é ponto de ônibus? Hein? É ponto de ônibus. É mesmo? É. Mas cadê o abrigo do ônibus? Tem não, tá faltando, né? Isso aí é que é o pior. Tá chovendo, a gente se molha todo. É muito ruim, principalmente quando tá chovendo, né? Se chove ou molha? Se chove ou molha, se faz sol, leva sol, oi. Aqui no cruzamento das avenidas Laguna e Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, tem uma parada de ônibus lá, tá vendo? Lá longe. Só que o ônibus não para lá, não. Ele para é aqui, em que o ponto de ônibus é assinalado só por essa pintura aqui, ó. Não tem mais nada, não tem abrigo, não tem nada. Para cima, só o céu mesmo. Só para aqui, só vai direto, só quando vem. Aqui não tem não. Quem quiser ficar. E se estivesse chovendo aqui? Aí, fica na chuva. Até as plataformas do eixo Anhanguera ameaçam a cabeça alheia. Esta aqui é a Avenida Pirâmides, na divisa entre Goiânia e Senador Canedo. Neste lugar onde eu estou, alguns anos atrás, debaixo de sol ou de chuva, dependendo do clima, tinha um poste para avisar que aqui tinha um ponto de ônibus. Hoje, né, o poste existe mais. O passageiro tem que adivinhar que isso aqui é uma parada de ônibus. O que não mudou nada é a quantidade de lixo que o passageiro é obrigado a conviver. Quando eu mudei há 10 anos, tinha o ponto completinho. Aí, cada acidente foi derrubando um pedaço, tem até uma coluna ali caída ainda. Aí só sobrou isso. Andar de ônibus é difícil, é complicado. A gente tinha que botar os políticos para andar de ônibus, tanto que é maravilhoso.